Algum tempo, talvez pouco tempo juntos Na escola aprendemos, ensinamos Concluímos um degrau da escada, mas vamos subir ainda mais Como fosse ontem, tenho em minha mente Amizades que formei tão de repente Professores e amigos que não quero esquecer jamais Daqui pra frente, um novo recomeço E a saudade desse tempo que não vai voltar Daqui pra frente, a nossa formatura Mas a nossa amizade continuará Daqui pra frente, muita coisa a gente ainda tem pra conquistar Daqui pra frente, muita coisa a gente ainda tem pra conquistar Tudo que aprendemos é nossa bagagem Essa longa estrada da nossa viagem O conhecimento é base pra quem sabe aonde quer chegar Foi com Deus e foi por Deus que aqui chegamos E com Ele siga em busca dos teus sonhos Não podemos desistir, há muito chão ainda pra avisar Daqui pra frente, eu vou sentir saudades e confesso na verdade posso até chorar Daqui pra frente, eu vou lembrar da gente e cada minuto nosso aqui eu vou guardar Daqui pra frente, só espero que a gente vá se reencontrar Daqui pra frente, só espero que a gente vá se reencontrar Vem, vá, 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 A CIDADE NO BRASIL Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Para sempre Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo Melhores em tudo Melhores em tudo Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Dias melhores para sempre 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 A CIDADE NO BRASIL